Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha, com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Final de semana e início de semana, Brasileirão 2018, 26ª rodada. Hoje, segunda-feira, dois jogos, fechando essa 26ª rodada com dois cariocas jogando. Então vamos logo para o nosso pós-jogo desses jogões que tivemos aí, que foram dois bons jogos nesta noite e segunda-feira. Então vamos lá, vamos falar do jogaço tenso, 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 muito tenso, muito tenso, aonde a sorte, a falta de categoria e habilidade contribuíram para a vitória e contribuíram para a derrota. Vamos lá, vamos falar do jogão Vasco da Gama em casa contra o Bahia. Quanto foi o resultado? 2x1 Vasco da Gama, 2x1 Machão da Gama em cima do Bahia. Bom, de cara, não gostei do Vasco. O Vasco não jogou, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, se o Vasco não conta com o goleiro e com um pouquinho de sorte, e... Cara, eu não vou nem... E um pouquinho mais de capricho dos atacantes do Bahia? O Vasco tinha tomado 3 gols em 5 minutos. 5 não, 7 minutos. O Vasco tinha tomado 3 gols em 7 minutos. No primeiro tempo, foi o que o Vasco fez no primeiro tempo. Um pênalti que a zaga do Bahia também... Ficar difícil, filho. Ficar difícil. Não pode colocar a culpa no treinador, o treinador não tem ninguém. Antes de ter o pênalti do Vasco, o zagueiro do Bahia, a bola veio no alto, a bola bateu na canela, ele não conseguiu dominar a bola. A bola bateu na canela e foi pra frente. Aí eu acho que o Pikachu se antecipou e... Bum, fez uma falta no cara. Tomou cartão amarelo. Pô, não consegue dominar uma bola, criança. Aí o Vasco joga a bola dentro da área e eles vão tirar. Por que o goleiro do Bahia foi expulso? Fez uma falta na da rede? Fez. Foi na canela do cara, poderia ter quebrado a perna do cara? Poderia. Pra mim foi bem expulso. Mas ele só saiu daquela maneira porque teve uma furada. A zaga furou o tempo de bola, sabe lá o que diabo foi? O que aconteceu quando a gente conseguiu também, meio que na sorte, jogar a bola na frente. Mas por quê? Porque furou. Ele teve uma furada ali, um cabeceio, sabe lá o que foi? Pô, assim vai ficar difícil. Isso vai ficar difícil. O ataque produz, 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 produz. Aí a defesa vai e entrega o ouro. Segundo gol do Vasco, do garoto Marrone de cabeça. Totalmente erro de marcação. Marrone, o palhaço antecipou. Puf. Gol. Cara, o Bahia também pede, né? O Bahia também implora pra perder. Todo jogo o Bahia toma gol e quase sempre tem falha individual da zaga do Bahia. Assim vai ficar difícil, não tem nem como cobrar do treinador, bicho. Ele vai botar quem? Saiu um. A um não tava, porque foi suspenso. Bota o outro. Pô, não adianta nada, filho. É... Vamos lá. Vamos lá. Vou falar em conjunto. O Vasco e o Bahia não vou fazer separada, não. Vou falar em conjunto. Bom, começou o jogo. O massacre do Bahia. O Bahia massacrou o Vasco. O Vasco, uma luta de boxe, tomou três socos, mas não caiu. Ficou bambiando. Ficou bambiando. Ficou bambiando. Completamente desacordado. Completamente louca ali. Pô, não sabia onde tava. Perguntava o nome, não sabia quem era. Completamente fora de conexão. E o Bahia em cima. Aí, nessa falta de conexão, apareceu o goleiro, que eu falei, Martins Silva. Fez três defesaços. Contou com a sorte o Vasco. Tocou com a sorte o Vasco. E a falta de mais, de repente, uma qualidadezinha a mais, um toquezinho, um capricho a mais dos atacantes do Bahia para fazer o gol. Poderia estar dez minutos de jogo, três a zero, o Bahia. O Vasco não conseguia sair, não conseguia sair, não conseguia marcar, espaçado. Jogador extenso, completamente perdido. E o Bahia é melhor. O Bahia é melhor, o Bahia é melhor, o Bahia é melhor. O Vasco começou a dar uma equilibrada, já tava nos vinte minutos. Aí começou a dar uma equilibrada, mas completamente desorganizado. Toda vez que o Bahia pegava a bola, era um ataque perigoso, com drible, com isso, com aquilo. Até que, numa bola, o Vasco começou a melhorar, começou a subir um pouquinho. E avançar um pouquinho as suas linhas, e um pouquinho pra frente o Vasco. O Bahia foi dando um pouquinho o campo, o Vasco conseguia tocar um pouco a bola, mas você via, completamente desorganizado, o espaço, um buraco entre a zaga e o ataque, o meio ali, meio batendo cabeça, ninguém sabia direito onde ficava. O Valentim desesperado lá de fora, birrando, mas parece que ninguém escutava, cada um queria fazer o seu. Até que numa dessas bolas aí, de pouca organização, mas de muita vontade, né? Jogado uma bola, fora da área, fora da área, zagueiro do Bahia em linha, ali, jogou uma bola na frente do zagueiro. O zagueiro acabou, cabeça só errada, sei lá o que foi com o zagueiro. Não sei nem quem foi o zagueiro, filho. Eu sei que a bola acabou batendo no André Redes e foi pra frente, não sei se ele dominou também, jogou pra frente, e ficou entre ele o goleiro. O goleiro não esperava aquela falha da zaga, mas com essa zaga, Douglas, goleiro do Bahia, com essa sua zaga, você tem que esperar o erro sempre. Tu tem que estar ligado 24 horas, porque uma hora eles vão entregar. E deram assim, uma hora, bom, bateu, ele acabou sendo muito... Quer dizer, isso foi muito mal, mas ele poderia ter quebrado a perna do jogador do Vasco. E feio, e feio, e feio. E o árbitro foi lá, expulsou, depois o Giz, que fica ali atrás do gol, avisou, ele expulsou, a meu ver, muito bem expulso. O Pikachu foi, bateu bem, fez o gol. O que o Vasco tinha feito até aquele momento? Matinho Silva pegando e salvando o Vasco. E o Pikachu que bateu bem o pênalti. Fora isso, o Vasco... Bahia era melhor. Aí o Bahia ficou com menos um e com um a zero nas costas. Não mudou nada. O Bahia continuou melhor do que o Vasco. O Vasco, uma mais, não conseguia marcar o Bahia. O Bahia foi, foi, tentava, tentando se organizar ali, com um atacante a menos, porque ele teve que tirar um atacante, tirou o Paulinho, colocou o goleiro em reserva. Aí o Vasco achou, ah não, estamos com uma zero, estamos com dez, vamos lá. Mas o Vasco, completamente desorganizado, tentou ir pra frente. Pós 48 minutos, nos acréscimos do primeiro tempo, o Vasco me toma um gol de contra-ataque. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso demonstra o que foi a falta de organização do Vasco no primeiro tempo. Aí o Bahia foi e empatou com o Gilberto, um a um. Voltou pro segundo tempo, o Vasco, já desesperado, foi pra frente. A sorte do Vasco é que a Chapecoense tava perdendo. Mas mesmo assim, o Vasco empatando, o Vasco continuava na zona de abaixamento. E o Vasco foi pra cima. Se organizou, se organizou um pouquinho mais, mas era um time muito previsível. Era um time muito previsível. E outra, o time do Bahia não tava todo atrás. O time do Bahia não consegue ficar atrás. Tava marcando, tava fechadinho, mas não tava todo atrás. É porque o Vasco tava muito desorganizado. Ele melhorou um pouquinho a organização, mas tentava, tentava, mas sem inspiração. Parece que a tensão tava tirando o pensamento do jogador do Vasco. O Valentim começou a fazer algumas mudanças, começou a mudar alguma coisa, de colocar jogador de maior velocidade, colocou o garoto marrone, que foi tentando mudar ele um pouco o esquema, pra ver se dá uma consciência maior. E o Vasco partindo pra cima. Mais na vontade, na garra, do que na técnica e na tática. Tava no coração. Tava no coração a torcida apoiando. E o Vasco foi indo pra cima. Foi indo pra cima, dando brechas ao time do Bahia, que o time do Bahia já tava com mais dois, já tava ficando cansado. Que o Bahia tava correndo muito atrás. Ah, outro detalhe. Os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, o Vasco passou 20 minutos correndo atrás do time do Bahia. 20 minutos correndo atrás do time do Bahia. Dentro de casa, eu acho que a tensão em cima dos jogadores tava um absurdo. Na zona do rebaixamento, a pressão, os jogadores não estavam aguentando a pressão. Foi tenso. Mas, segundo tempo, o Vasco pressionando, pressionando, dando o brecha. O Bahia tentando sair. Mas você já vê nitidamente que o Bahia já tava sem pernas. Já tava sem pernas porque ficou com um a menos deles 30 do primeiro tempo. E o Vasco correndo, o Bahia tendo que correr atrás com menos um no ataque. Mas mesmo assim, o Bahia tentava ir pra cima. Tentava roubar bola. Mas é complicado você confiar numa zaga dessa. as jogadoras atacavam, mas você olha pra trás, meu pai do céu, olha meu zagueiro. Mas o Bahia foi tentando, foi tentando, foi tendo chance. O Bahia teve até chance de virar o jogo, mas o Vasco ficou mais incisivo, ficou mais incisivo. Mas era lógico, o Vasco ia mais pra cima porque tava empatando o jogo de hoje em casa. Mas isso quer dizer que o Vasco tava jogando bem? Não, o Vasco tava desorganizado do mesmo jeito. Tava tentando jogar pelo lado direito e pelo lado esquerdo, mas muito afobado. Muito afobado. Aí toda hora tentava jogar a bola de qualquer maneira, pra dentro da área, tentava, dava bico. Ou seja, sem organização, sem um tipo de jogada ensaiada, nada. Vontade. Vontade. Vontade, o Vasco mostrou muito. Até que, numa das apostas do Vasco, bola cruzada dentro da área, menino marrone alto, 1,80 e pouco. Se antecipou o jogador do Bahia, meteu de cabeça, fez 2x1. o Zagat se posicionou mal, mas aí a gente até releva. O Vasco fez 2x1. Recompou, o Bahia tentou ir, mas você já via que o time do Bahia não tinha mais forças. Tentava, mas não conseguia mais. Por mais que o Bahia tenha tentado, mas você já via que dos, ó, dos 20 minutos pra lá, você já percebeu que o Bahia já não conseguia mais ir. Porém, como eu falo do Atlético Paranense, falar do Internacional, o Bahia tem que aprender a cadenciar o jogo. O Bahia tem que aprender a cadenciar o jogo, senão, não dá pra jogar acelerado. Os jogadores já estão começando a ficar mortos. Já tá começando a chegar no segundo tempo, o time do Bahia, todo jogo agora o time do Bahia fisicamente despenca. Fisicamente despenca. Aí o Vasco conseguiu levar até o final. Aí teve aqui negócio, foi pênalti, se não foi. Se a bola bateu ou não bateu ali na mão do jogador do Bahia, o Bandeirinha falou que, o árbitro de Cavatrath falou que não. Foi escanteio, o goleiro do Bahia fez algumas defesas, o Mato Silva também fez algumas intervenções. Mas, primeiro tempo todo do Bahia, só que foi 1x1. Segundo tempo, mesmo com 10, o Bahia era mais organizado. Mas, a pressão maior foi do Vasco. Foi mais na raça, no amor, na garra, honrando a camisa. E dessa maneira, ele conseguiu ganhar. Se não tem na tática e na técnica, na tática e na técnica, vai na força. Foi o que o Vasco fez. Mas, taticamente, o Vasco não foi bem. Não foi bem. Tava muito tenso, muito pilhado, querendo resolver de qualquer maneira, desorganizado, muito espaçado. No segundo tempo, o Valentim conseguiu ajeitar um pouquinho mais a marcação e também teve a vantagem que tava com a mais e o Bahia nitidamente caiu de rendimento fisicamente e o Vasco se impôs fisicamente em cima do Bahia e conseguiu o bom resultado que precisava. Porque, com isso, o Vasco vai a 28 pontos e contou com o arquivival Fluminense, que o Fluminense foi lá em Chapecó e ganhou da Chapecoense de 2 a 1. Então, o Vasco fez a sua parte na tática e na técnica nem que na técnica do Martinsilva. Na técnica do Martinsilva. E o menino Marrone que fez o gol e o Picachuco bateu o penalti. Agora, na tática, o Vasco muito apavorado, muito afobado, apressa inimigo da efeição. Então, tecnicamente não foi bem taticamente também, técnico e taticamente o Vasco não foi dos seus melhores dias. No jogo contra o Flamengo, o Vasco foi muito, mas muito melhor do que esse jogo. Muito. Fazendo a comparação com meus amigos de Vasco que eles entendem, contra o Flamengo, o Vasco jogou muito mais. Muito mais. Hoje, o Vasco contou com a raça, garra, determinação, honrar a camisa, amor, apoio da torcida, mas também contou com as defesas milagrosas do Martins Silva, com um pênalti bem batido do Pikachu, com a cabeçada do garoto Marrone e também contou com a sorte. Sorte faz parte, eu sempre vou falar de sorte aqui, sorte não é demérito, mas a sorte é, 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 sempre conta. de vez em quando conta muito, outras contou menos um pouquinho, mas tática e tecnicamente o Vasco não foi bem. Quando passou aquele sufoco daqueles dez minutos que o Bahia não fez o gol, eu falei, o Vasco está com sorte hoje, está com o cara que vai ganhar. Foi o que aconteceu, porque o Bahia não conseguiu fazer o jogo, o gol naquela pressão, naquele massacre, foi o início que o Vasco não viu a coisa que eu dar bola e o Bahia não fez. Então, o Vasco é, por esses motivos, mereceu ganhar o jogo. E o Bahia? O Bahia teve chance de acabar com o jogo com dez minutos de jogo, não conseguiu. Jogou melhor o primeiro tempo mais organizado. Aí, mais uma vez, sistema defensivo do Bahia, deixa o Bahia na mão. Me falha, Andréis, pênalti, goleiro expulso, gol do Vasco, um a menos, mas mesmo assim, o Bahia é melhor, mais organizado, consegue fazer o gol. Vai para o segundo tempo, o Vasco em cima, o Bahia tenta algumas coisinhas, mas o Bahia começa fisicamente, a cair, cair, estava se defendendo bem, estava se defendendo bem, cair, 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 até que numa bola lançada dentro da área, de uma das mil bolas que o Vasco lançou dentro da área, garoto do Vasco, foi lá, subiu, já era alto, já é alto, subiu mais do que o marcador dele, o marcador, quem estava atrás, não conseguiu, ficou olhando só para a bola, não olhou quem estava, ninguém avisou, ficou olhando para a bola, quando ele viu a bola, o jogador do Vasco passou à frente dele, pô, cabeceou, fez o gol. Erro individual, erro de marcação, erro técnico, mas aí, o Bahia, se tiver que reclamar alguma coisa, pode reclamar um pouquinho de falta de sorte, um pouquinho de competência, um pouquinho mais de qualidade, eu nem culpo os atacantes, porque o goleiro, o Vasco fez três defesaças, uma, o jogador do Bahia tirou do goleiro, ele botou o pé, outro, o Gilberto, cabeceou, botou com a mão, depois, logo com um minuto, teve um lance de letra do Gilberto, mais duas ali, o Martins Silva fez um defesado, a gente nem pode nem colocar muita culpa nos atacantes, poderia ter caprichado um pouquinho mais, mas também não pode nem colocar, mas o Bahia não fez, aí é só a zaga, é por isso que o ataque tem que fazer, porque sabe o que vai tomar, porque a zaga não ajuda, aí o Bahia acabou tomando um gol, conseguiu empatar, depois do segundo tempo acabou cansando e tomou mais um gol, depois não teve força, o Bahia não tinha mais força para poder tentar empatar esse jogo, com esse resultado, o Bahia fica em 15º, com 29 pontos, na frente do Vasco, que está com 28 pontos agora, fora da zona de rebaixamento, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vasco da Gama, então meus amigos vascaínos, parabéns para o Vasco, parabéns para o Vasco, meus amigos baianos, o Bahia teve todas as chances, todas as chances do mundo, de acabar com o jogo no primeiro tempo, não fez, aí a sua zaga, mais uma vez, não ajuda o time, Bahia é Bahia, está com 29 pontos, está a 1 ponto da zona de rebaixamento, abre teu olho, hein Bahia, então meus amigos, essa foi a análise, desse jogão tenso, jogo tenso, nervoso, qualidade, teve qualidade técnica, do Bahia no primeiro tempo, tecnicamente, o Bahia foi bem, no primeiro tempo, o Vasco não foi, tecnicamente, nem bem, nem primeiro, e nem segundo, mostrou muita vontade, muita garra, no primeiro tempo, então, taticamente, o Vasco, estava uma bagunça, no segundo tempo, taticamente, o Vasco deu uma melhorada, mas nada que, nada que agradasse, mas mostrou muita vontade, acabou ganhando, o Bahia mostrou muita vontade, taticamente, tecnicamente, melhor do que o Vasco no primeiro tempo, no segundo tempo, teve que se defender, um pouco, o Vasco veio para cima, aí cansou, aí cansando, tática e técnica, acaba também caindo, e o Vasco conseguiu o gol, e ganhou, mérito, foi mérito, não foi mérito, foi mérito, que o goleiro pegou, e o Vasco aproveitou as oportunidades, que teve, e fez 2x1, então, por mérito, o Vasco ganha, de 2x1, então, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenham com Magalhães, dê seu like, meus amigos baianos, mesmo com o Vasco perdendo, dá uma moral aí no canal, dê seu like, e o Vascaína, meus amigos aqui, que estão felizes, o Vasco ainda não está honrando a camisa, 28 pontos, problemaço aí na diretoria, diretoria do Vasco Fluminense também, eles poderiam dar a mão e meter o pé, o Eduardo, largar, os dois largarem, tanto a baile de um lado, quanto esse Alexandre, aí do Vasco, mete o pé, o Campeiro, mete o pé, porque vocês dois, juntos, não dá nada, pô, mete o pé, então meus amigos, conto com vocês, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau, oi, 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 Obrigado.